Bom galera, é o seguinte, ontem teve uma reunião de investidores, do presidente da Take-Two, que é a dona da Rockstar 2K e tal, e temos aí algumas informações interessantes, tá? Então vamos lá. Take-Two, dona da Rockstar, apresentou seu mais recente relatório financeiro, e nele mostrou o líder de vendas que já esperava, o GTA V. Cruzando sua terceira geração de consoles, o jogo se aproxima da histórica marca de 170 milhões de unidades vendidas. Entre abril e junho desse ano, venderam 5 milhões de cópias, nos últimos 3 meses. Insano. Foi 3 meses, nem abril ou junho, na verdade. O fato se deve, entre outras coisas, ao lançamento dos consoles da nova geração. O co-protagonista desse documento é o Red Dead Redemption, a franquia como um todo soma 65 milhões de peças entregues. Desse montante, o Resident... o Red Dead Redemption 2 vendeu 45 milhões. A Take-Two registrou um aumento de 36%... 36% dos lucros, um ano após o outro, tá? Marca que equivale a mais de... é... aqui tá 1 milhão, mas eu acho que deve ser 1 bilhão, acho que tá errada a matéria. Outro sucesso catalogado nos últimos meses é a NBA 2K22, que está com 12 milhões de unidades vendidas, considerando o período até junho desse ano. A receitoria do jogo contribui substancialmente para o saldo positivo da empresa. São números muito interessantes, históricos, né? O GTA V faz números históricos. Não que a NBA com 9 meses de vida vender 12 milhões seja pouco, ou que a Red Dead Redemption 2 vender 45 milhões seja pouco. Não, é muito, é muito. Mas o GTA definitivamente ofusca tudo isso, né? E aí E aí E aí Obrigado.